Fala, sobrevivente! Seja bem-vindo ao nosso décimo terceiro vídeo sobre narcisismo. Estamos avançando, né? E se você é novo aqui e ainda não assistiu os vídeos que nós já postamos aqui nessa plataforma, eu vou deixar pra você aqui um link pra você conferir lá. Dá uma olhadinha lá, meu lindão, porque eu tenho falado aqui, o assunto de um vídeo vai complementando o outro. Isso facilita pra você, pra você compreender a temática do narcisismo, a forma como esses bichos são, né? Como eles agem. Beleza, gente boa! Outra coisa, no vídeo passado eu mostrei aqui a forma adequada de como você pode lidar com o narcisista sabe tudo, sabe xão! Quais as ações corretas pra você se livrar desse bicho aí, desse tipo de abusador. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra você como lidar com o narcisista terrível, o narcisista bullying, beleza? Então fique comigo até o final desse vídeo aqui e confira! Meu lindão e minha lindona, a única forma de lidar com o narcisista bullying é se afastando completamente dele. Nunca cutuque o ego do narcisista bullying, pois a sua forma de se proteger é atacando, meu irmão, ferozmente. Quando nós jogamos uma pedra no narcisista bullying, nós recebemos 20 de volta. O afastamento e a posição neutra são as únicas atitudes possíveis pra se proteger, se proteger desse tipo de narcisista. Não demonstre ao narcisista bullying que você se sente prejudicado e que ele obteve sucesso no objetivo de atormentar você ou te humilhar. Apenas se afaste. Somente isso. Esse tipo de narcisista, ele fica satisfeito e seguro quando faz com que as suas vítimas se sintam prejudicadas. Portanto, reagir a ele apenas vai encorajá-lo ainda mais. O narcisista bullying, ele quer atenção. E ele vai sentir prazer se perceber que ele está afetando você de alguma forma. Então, a minha orientação a você é o seguinte. Descubra e sinta a sua força interna. Sim, meu irmão, todos têm uma força interna a qual se pode recorrer. Via de regra, as pessoas são mais fortes do que imaginam ser. Então, entrem em contato com a sua força, meu irmão. E tenha em mente que o modus operandi do narcisista bullying é sempre tentar fazer com que você, vítima, se sinta fraca, inferior. Logo, tome cuidado com a tentativa deliberada dele de diminuir em você e fazê-lo se sentir fraco. Algumas vezes nós achamos que o outro, ele pode tomar de nós tudo o que nos faz humanos. Mas acredite que você é mais forte do que o bullying. Você é mais forte do que o bullying. No fundo, você é sempre mais forte do que esses narcisistas. Então, alguns narcisistas bullying, eles podem ter inveja de você. Mas independente dos motivos, o fato é que todo tipo de narcisista não consegue admitir que você é melhor. E o bullying é a tática para tentar humilhar você e te desestabilizar. Então, sendo assim, não acredite ou leve a sério as suas provocações. Não considere o que ele disse para você, meu irmão. Ignorar o narcisista bullying é a melhor postura. Entende? Outra coisa. Não chame a atenção desse narcisista para você. Dê o seu melhor para evitá-lo. Mas não exiba sinais de que você está evitando ele. Pois ele normalmente vai enxergar o seu afastamento como medo ou sucesso. E ele vai acabar praticando ainda mais o bullying como resultado. Entendeu? Então, ignorar e se afastar do narcisista bullying não é ser covarde, meu irmão. É sim ter sabedoria. Ame-se. Ame-se. Eu vou ficando por aqui. E convido você a assistir o próximo vídeo, a como lidar com o narcisista grandioso, vingativo. É o pior e o mais perverso tipo de narcisista, meu irmão. Vídeo de extrema importância para você. Esse tipo de narcisista tem alguns elementos a mais em relação aos outros que eu preciso aqui dividir com você. Para que eu consiga efetivamente te ajudar e para que você consiga se proteger. Proteger. Dado o perigo e o grau de maldade desse narcisista patológico. Mas eu vou te mostrar tudo. Fique tranquilo. Você vai ficar protegido. Então, vem comigo, gente boa. E lembrando a você aqui, ó. Narcisista. Seu espelho quebrou. Se você quiser adquirir esse livro que trata desse tema com maior profundidade, você tem a opção de adquiri-lo pela internet, em várias plataformas, ou diretamente do site da editora Viseu. Que é o site da editora desse livro aqui, ó. Lá tem... é mais barato. Tem também e-book, né? Assim, impresso e a versão e-book. Eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa dar uma conferidinha. Beleza, gente boa? Grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.